Olá! Neste vídeo você vai ver o resumo do capítulo que vai para o ar dia 8 de março na quarta-feira da novela Os Dez Mandamentos, sempre fortes emoções e muitas surpresas. Zelufiade emociona Abigail ao afirmar que Moisés é o salvador. Em oração Leila pede perdão por ter se afastado de Deus e Bezalel revela que decidiu ir morar na vila durante uma conversa com ela. Ur pede que Uri tenha paciência com Leila e Bezalel e Uri decide seguir o conselho do pai. Bina exige que Korah lave a louça e critica seu trabalho, o que resulta em uma humilhação por parte de Korah. Datan chega e Bina o encara com raiva. Bak pergunta a Aoliab sobre a casa de Senet enquanto aguarda seus tios. Safira é observada por Apuque enquanto trabalha, mas recusa suas investidas. Shibali tenta convencer Bezalel a não ir morar na vila, mas ele está decidido. Renute Miri sonha com o retorno de Moisés e acorda assustada, sendo consolada por Ur. Joquebede encontra o manto que pertenceu a Moisés em um baú e ambos refletem sobre os desígnos de Deus para o filho. Anrão visita Korah preocupado com o ocorrido. Bezalel conta ao avô sobre sua decisão e Ur tenta fazê-lo ponderar. Miriã canta uma música em hebraico durante o trabalho de confecção dos cestos, emocionando Joquebede e Eliseba. Arão fica animado com a proximidade da chegada ao Egito, enquanto caminha. Moisés e Arão avistam a cidade diante deles. Ramsés se irrita com a demora na recuperação de Ana e desiste dela. Ana recebe cuidados de Pazer, enquanto Simuti e Karoma se preocupam com seu estado. Karen tenta convencer Safira a se tornar dançarina e a acusa de roubo, obrigando-a a aceitar. Joquebede vai à casa de Bina em busca de notícias de Safira, mas é recebida com hostilidade. Mequetre é informado por Ramsés sobre a doença de Ana. Simuti alerta Karoma sobre a recusa de Ana em tomar a mistura, o que preocupa ambos. Anrão passa mal novamente enquanto trabalha, causando preocupação em Eudades Elofiade. Datanda uma cantada em Deborá e é contido por Eleazar, enquanto Aoliabe assiste irritado. Moisés e Arão entram na cidade com os rostos cobertos para não serem reconhecidos antes do tempo. E Moisés esbarra em Unity, ficando chocado com seu estado. E para não perder as próximas emoções da novela Os Dez Mandamentos, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma emoção da sua novela favorita.